Fala aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Jumping Android E dessa vez galera, vou estar ensinando a vocês a como ativar o carregamento rápido em celulares da Samsung Lembrando que essa opção talvez não fique disponível para todos os celulares da Samsung Mas na maioria dos androids e celulares da Samsung tem essa opção Então, para você estar ativando, basicamente vocês vão ter que vir aqui nas configurações do seu celular Arrasta um pouco aqui para baixo até encontrar a opção de assistência do aparelho e bateria Então, aqui na assistência do aparelho e bateria tem várias opções e vocês vão entrar na opção de bateria Aqui na opção de bateria mostra aqui quantas horas eu tenho restante em bateria No entanto, alguns limites de uso em segundo plano e vocês vão também arrastar para baixo Até essa opção aqui, mais configurações de bateria Então, aqui a gente vai entrar nessa opção E, como falado, em alguns celulares vai ter essa opção aqui do carregamento rápido Então, basta ativar e o que acontece? A partir de agora eu vou se ativando O tempo de carregar de 0, mais ou menos a 40, 50% Ele vai ser com carregamento rápido Então, o seu carregamento que às vezes demorava 1 hora Vai reduzir ele para meia hora e 40 minutos Dependendo Obviamente, galera Essa dica só vai funcionar se você tem o carregador do celular original Então, basicamente o vídeo foi esse Se vocês gostaram dessa ideia Compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal E é isso Valeu, até a próxima Fui